Bom dia, boa tarde, boa noite, enquanto tá começando mais um vídeo do Duarte em 10 E dessa vez a gente vai falar sobre o filme do Aranha Verso Homem-Aranha através do Aranha Verso, pô, o nome é muito grande, velho Eu estou acompanhado de Tom, Tom se apresente e me fale o que você achou do filme, sem dar spoiler Fala meu povo, quando o Tom morre, eu fico muito de cadeira, não tem isso Eu sou o Tom, amigo Duarte em 10 Calma aí, tem um Thor-Aranha? Oi Será que tem um? Não, pô Deve ter Mano, imagina o Thor-Aranha que ele taca a teia pelo Medioni Aí ele taca o martelo, o martelo é a teia Aí o martelo dá uma martelada na cabeça Ele só consegue jogar um, tipo, uma teia que vai no formato de aranha De aranha é foda E que solta a raio Não, cabelo, é uma teia que vai no formato de teia e que solta a raio É, ele solta assim, ele solta a teia Aí lembra do Homem-Aranha 2 lá do Andrew Garfield Que a teia faz uma mãozinha assim, no efeito lá? Pronto, só que nesse caso, quando esse Thor solta a teia Sai a teia naquela pontinha normal E vai formando um martelo até chegar na pessoa Mas aí, o Thor-Aranha, eu acho que ele tinha que ser igual o Thor-Indiano Que mostra o cabelo dele, tá ligado? Ele tinha que deixar os cabelos loiros dele, eu acho Não, não é o Thor-Indiano Calma, é o Miran-Indiano Mas a gente, calma É vedoso, eu falei o Thor-Indiano, caralho Calma, esse filme aí eu não assisti não Tem ainda não Calma, eu sou o Thor, sou apaixonado pelo Miles Esse filme eu achei que eu não poderia ver algo maior do que o anterior E esse simplesmente é 4 ou 5 vezes maior E assim, com muita folga eu falo isso com a felicidade no coração E é isso Vale a pena ir no cinema pra ver? Se tiver condições Vale a pena ir mais Vale a pena ir mais Vá, se divirta Se deleite se você ama arte Se você ama quadrinho Vá também ser feliz Se você gosta de animação Vá também Se você gosta de bom roteiro Vá também Desenvolvimento de tudo Se você gosta de multiverso Aí você tem que ir mais ainda E se você gosta de tudo Você não pode faltar Ah, e uma coisa também Se você for querer ver e tá com medo Ah, eu não me lembro o que aconteceu no primeiro filme Eu ainda não vi o primeiro filme Você pode assistir esse filme Que logo no comecinho Tem um resumo do que é de importante Você lembrar do primeiro filme Pra não estragar essa experiência desse Detalhe importante Ele é um filme muito Ele é novo em tudo Mas ele tem muita rima visual Com coisas do primeiro filme Que ao mesmo tempo que Não compromete Quem não assistiu Engrandece pra quem assistiu O primeiro filme também Então assim Ele é uma aula realmente de roteiro E de como não desperdição do filme Que é continuação Mas que também é feito Pra quem não assistiu o primeiro Esse filme é Nossa Senhora Maravilhoso Eu acho que Agora já é coisa minha já Eu acho que A única coisa que faz Esse filme perfeito Seria ter a trilha sonora Do D Smoke Que é um rapper americano Que Ele mistura Espanhol Nas rimas dele Tá ligado Porque é de onde ele veio E porra É muito foda Tá ligado E o cara era professor Da comunidade Ele venceu O campeonato Lá na Netflix Se tivesse Alguma cena Dele Ia combinar muito Com o filme Com tudo que o filme passa Uma pausa rapidão Isso aí é uma reclamação Que eu não entendo Antes do trailer É um também Não faz sentido Tá ligado É igual pra mim A cena pós-cratch Ter necessidade De ser pós-cratch Tá ligado Isso aí me quebra muito É tipo uma cena pós-cratch Que é o cara fechando Uma porta do banheiro Pra uma parada aleatória Tá ligado Mano Por que tá aí Pra terminar uma piadinha Isso aí eu até gosto Porque o O Crack Vai te deixando ali Aflito Pra saber Então você vai criando Uma grande teoria Você pode se frustrar Ou se surpreender Como eu me surpreendi Nesse filme Que é um ponto importante Já no começo Não tem cena pós-cratch Mas Ele tem Um Um aviso De próximos passos Ele diz o que é que vem A seguir Sabe Ah eu nem fiz isso daí não Eu terminei Já meti o pé já Não é Não tem pós-cratch Tipo Ah meu Deus Olha aqui O Homem-Aranha Vem pro Rio de Janeiro Não tem Não tem Mas ele tem lá O Homem-Aranha Carioca Massa demais Dando tiro Saindo teia Ih Tem quase um Carioca lá É tem quase Mas vamos Já começa também A trilha sonora A trilha sonora Desse filme A gente botou o filme certo Esse trailer aqui É o trailer mesmo É o trailer dele mesmo O primeiro tem uma trilha sonora perfeita O segundo também E o segundo ele é assinado por um cara Só Ele é assinado Tipo É É o primeiro filme Ele tem Sei lá Um milhão de De cantores O que é muito foda É muito foda mesmo Tanto que a música lá Sunflower Não sei se você sabe Do que ele está assistindo Ganhou Tipo É o maior Single de filme Assim Mais escutado Ele disparado Todos os tempos Segundo eu li E o pior Que o Faz sentido Ter essa variação Tá ligado É meio que Cada miranha Tem seu Miranha Tá ligado Cada miranha Tem seu universo E o filme aborda muito isso Tá ligado Só que aí A gente tem um ponto Nesse segundo Nessa Nessa trilha sonora Que ele é assinado Pelo Metro Bowl Eu não conhecia Eu não conheci esse rap até Já ouvi Mas eu não conseguia Mas aí ele lançou Tipo Falou que ele vai Tanto que o Esse disco saiu hoje Mas basicamente Ele tem Parceria com todo mundo A Sapiro Rock Future O G.I.G. Offset Tá uma galera de peso Nesse disco Então ele Não é que ele Ele é sozinho E faz tudo Não É mais ou menos O que acontece No primeiro Só que ele tem Assinatura musical dele E chama outras Assinaturas musicais Na parceria Entendi Então tem um James Blake Que é um maluco Salvo engano Ele é de Country E tá E tipo É uma das melhores músicas Pelo menos A forma com que ele aparece No filme Muito foda Então já Desde já Tipo Que trilha sonora Foda Já tá no Spotify Pode dar uma olhada Porque é do caralho mesmo Certo A gente tem que desistir Daquilo que mais quer Cara Esse daí É um deleite Pra todo fã De Miranha Tá ligado Cara Sim Sim Nossa Eu acho que uma parada legal Igual o trailer já tá mostrando O filme ele vai querer te mostrar A referência que ele quer te mostrar Ele vai fazer Possível possível pra você ver Tá ligado Então não precisa ficar Caralho Caralho Referência 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 Meu Deus do céu Cadê 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 Pode ver relaxado Que o que é pra você ver Ele vai te mostrar De forma muito clara Aí aquela referência Mais de Nerdola De Homem-Aranha Você vai ter que procurar Tá ligado Ou prestar Com os mínimos detalhes Sim com certeza Ele tem uma coisa muito massa Nesse filme E assistindo pela segunda vez Fica muito claro Desde o começo O que ele fala Não é só Sobre você Ou não é só com você Outras pessoas também Vão passar por coisas Parecidas Por coisas Que você sei lá Se identificou Mas não necessariamente Você vai reagir igual É que esse filme aí Ele aborda o tema Do último filme Lá do Tom Roller Aquele terceiro Mas de uma forma melhor Que o Homem-Aranha Só o Homem-Aranha Depois é catástrofe dele Tá ligado O Homem-Aranha Isso que é o que a gente pode Vamos entrar já Na zona de spoilers Aqui Porque a gente vai acabar falando Vamos começar Vamos ver mais o trailer aqui Tá, beleza Então segura aí Que a gente já volta com isso aí Qualquer um pode usar uma máscara Pô, eu amo que toda hora tem a piada do Você tá sangrando pelo subaco? Por causa do uniforme dele Porra, é muito engraçado Muito da hora Todo mundo Porque ele é um ponto Vou falar Não, fala Não, aí tem um ponto Porra, você fala Eu posso falar Você fala, caralho Só porque tem delay Fala aí Não, fala aí Fala aí Agora eu não lembro Fala, porra Então vai Então também não lembro não É isso que importa Pausa aí Cara Aí a gente já pode falar uma coisa Esse filme chega Assim, todos os Homens-Aranhas Os filmes que chegaram Todos têm seus méritos Você pode não gostar Pode Tudo bem É seu direito Mas a gente não pode tirar os méritos De cada Homem-Aranha Pô, pra mim O Tobi é muito mais Homem-Aranha Do que Peter O Andrew Garfield É muito mais Peter Do que Homem-Aranha Mas assim Na minha concepção O próprio Thor Holland É muito mais amigo Da vizinhança Até certo ponto Porque depois ele vira Intergaláctico Mas eu acho que A dinâmica Do Miranha é isso, tá ligado? Porque como são vários Miranhas Cada um se identifica com o Miranha Que mais se adequa Ao pensamento dele, tá ligado? Não, perfeito Realmente perfeito Só que esse aqui Pra mim Cara, ele consegue ter um bom mérito Em tudo isso Porque literalmente É surreal No sentido de Porque eu digo mais em relação ao roteiro A forma com que é construído, sabe? O Tobi Ele foca muito no que é o Homem-Aranha Tipo, realmente O Homem-Aranha que tem ali É o peso de ser um herói O Andrew Tipo, tem essa questão do peso Só que é muito menos Pesado Dosado E ele é mais o Peter Realmente um cara Ele desenvolve O lado Peter dele, sabe? Sim Enquanto que o Tom Fica no meio termo de tudo isso Mas eles têm os seus méritos De como é feito Nesse aqui Você consegue ver tudo isso O roteiro Ele consegue construir Quem é o Miles Quem é o Homem-Aranha O peso dele A responsabilidade Não se prende ao Miles, sabe? Mesmo ele sendo a cara do filme Ele não se prende a ele Ele começa com a Gwen E vai tipo Uns 20 minutos Só da história da Gwen, tá ligado? A história dela é muito bem desenvolvida Aí mostra alguns outros Miran E desenvolve um pouco mais A história dele, tá ligado? O filme Mesmo a história Tendo ele como sendo O filme não Fica só nele Eu achei da hora também Cara, a gente pode falar o seguinte Essa é a melhor Abertura de um filme De animação Que eu já vi É foda Pra mim é a melhor abertura Porque ela começa De uma maneira Assim, caraca Que aí A gente já pode falar É uma rima Com o que acontece no primeiro Que é você contar ali Dar um resumo De alguma coisa Só que agora A gente tá com outro personagem Tá com outra roupagem As motivações E que funciona Até como a gente Tava conversando no off Pra você que assistiu Vai ser tipo Caraca, velho Olha isso E pra quem não viu Tipo, nossa Então Olha o que tá me sendo dito Como eu posso dizer O visual Do mundo Da Gwen É um visual Meio que triste Porque ela tava sendo Um momento difícil No mundo dela Ela tá brigada Com o pai Tá rolando Umas paradas tristes Então sempre É cores frias Aí quando ela Chega ao momento Quando ela abraça O pai dela Que ela sente calor Do pai dela Que é o que ela quer O mundo fica Cheio de cor Tá ligado Volta a ter As cores vivas Volta a mostrar O cabelo dela Loiro Vivo Volta a mostrar A cor dela E quando ela Briga com o pai dela Tudo fica azul Tudo fica meio roxo Tudo fica meio triste Porra Uma direção de arte Esfetacular A direção de arte Desse filme É bicho É surreal O pacote Eu posso dizer Um pacote maravilhoso E prêmio E surreal E genial De artistas Que tomaram conta Desse filme Cara Cada um aqui Cuidou com coração Porque assim A Gwen Cada Homem-Aranha Cada Cada aranha Nenhuma Cada aranha Que a gente conhece Tem um universo Cada aranha Do universo Cada aranha Tem a sua particularidade visual E não é só o estilo Por exemplo A Gwen É um estilo Mais artístico Com A pintura X e Y O Miles É um estilo Mais street art Tem essa questão? Tem Mas tem a forma Com que o universo Se molda perante A forma de demonstrar E aí o que eu digo Com a Gwen É sobre sentimentos A gente é apresentada A Gwen Se o universo dela Tem cores Que são vivas No geral Ela é E são tons pastéis É tipo uma aquarela Viva Ela pra mim Na minha concepção Ela é como se fosse Um quadro Em constante mudança Porque a todo momento Ela tá ali Tendo suas variações De humor Que é proveniente Da saudade Da dor Da responsabilidade Do medo A solidão E Agora que Assim Quando a gente tá lá No primeiro Que a gente apresentada A gente vê de uma forma Muito aquarelada Muita confusão de cores É um mix De sentimentos Porque eu acho Que quando ela conta Ela tá no momento desse E claro Vai mudando Com base No que você vai Consumindo da Gwen Nesse que tem Um profundamento maior Cara A cidade é viva A cidade é um outro personagem Ou uma representação Muito boa Da mente dela Dos sentimentos dela E eu acho isso Não só dela De todos os outros Quando você adentra A um mundo de alguma iranha Você vê Tipo aquele mundo novo Tá ligado O mundo é um Homem-Aranha Tá ligado Você vê aquele novo Homem-Aranha Tudo Tá ligado Você consegue identificar Onde é que você tá Aham Sim Ah tá Tô aqui Ok Menos lá pro final Mas a gente já comenta Porque é surreal A forma com que ele escalona E ele não acaba O fim dele é não acabar Mas vai lá Isso Ah um ponto Rápido Cara Esse filme Os trailers Tipo pra mim Não foram 5% do filme Eu que eu achei muito da hora Porque ele mostra muita coisa E ao mesmo tempo Não mostra nada Porque ele não mostra Tipo o vilão Só um minutinho Pera aí Pera aí Estão me chamando aqui Pera aí Ah não Tá tranquilo Vou só continuar O vilão do filme É o Mancha E no trailer Eu não lembro de nem ter visto ele Tá ligado No máximo deve ter passado Por relance A galera tava achando Que o vilão Seria o Homem-Aranha O Homem-Aranha mexicano Homem-Aranha latiu Tá ligado Mas não O vilão é o Mancha Aqui Duarte Pera aí que eu já venho Pera aí Não, não Tá tranquilo Aqui nessa cena A Gwen Acontece as tretas Lá no mundo dela Ela recebe o convite Pra trabalhar nessa organização De Homem-Aranhas Que eles tão trabalhando Pra evitar o colapso Dos todo mundo tivesse Tipo um Doutor Estranho da Vida Aí nisso Ela vai lá Depois de seis meses Ela vai lá E vai até o mundo Do Miles E entra em contato com ele É quando eles saem E gera uma treta Aí nisso O vilão Mancha Enquanto isso Ele tá adquirindo Cada vez mais poder Aí chega até um ponto Onde ele adquire Um poder suficiente Que ele consegue viajar Entre multiversos E ele tá querendo Causar uma outra explosão Que vai aumentar ainda mais O poder dele Vai deixar ele Absurdo de forte Aí nisso A Gwen Abyss portal E vai até o mundo dele E o Peter Como ele não tá fazendo nada Entendeu Como ele só quer Participar O Peter não O Miles Como ele só quer participar Das coisas Quer ir atrás Do amor da vida dele Ele entra no portal Escaralhando Se a gente seja Que Deus quiser Entendeu Aí é isso daí Aí a gente vai esperar o Tom Mas espera aí Aí eu tava aí mesmo Tava aí mesmo Uma dúvida Isso daqui me pegou Um pouco no filme Ela aparece aqui Falando que tá grávida Correto? Sim, correto Show A gente vai passar Seis meses A Gwen visita o Miles Ela tá grávida De quantos meses? Não Não sei se passa Esse tempo todo Passa A Gwen fala Que tá trabalhando Com eles há seis meses Tá ligado Na dublagem Eu não sei como Ficou legendado Mas na dublagem Ela começa há seis meses Não, é Mas há seis meses É que lá É falar alguns meses Ah, tá Entendeu Mas ela continua Grávida depois? Continua, continua Porque toda hora Que acontecer alguma Associação Fica Caralho Batendo mulher grávida Fica Que isso, pô Ela tá grávida Galera, calma Ah, não lembro Realmente É porque tem essa questão De multiverso também É seis meses Mais um tempo É, então Eu fiquei pensando Tá, mas é seis meses lá Que são quanto tempo? Porque o Miles Ele viaja pra outros multiversos E na família dele Pelo que parece Não passou nem tipo Seis horas Que quando o pai dele tá Que quando vai pro mundo Dele novamente O pai dele tá tipo Chegando em casa Falando Cadê Miles? Não, mas nesse rolê Se passa um dia, pô Ali é um dia Não, acho que é não Porque a mãe do Miles Falou Não fica bravo não Mas eu deixei ele sair Um pouquinho Isso, não tem nenhum dia Acho que é 45, 50 minutos O filme Que o filme fica Naquela emergência suprema Tá ligado? É correr ou correr É correr ou correr Mas no começo Ele dá tempo ao tempo Como o primeiro Igual a gente falou O primeiro também é assim Isso, só que aí A gente já entrou na zona de spoiler Basicamente, galera Tá rolando spoilers Possivelmente ele já deu aviso Aí ó Áudio pra colocar Atenção Spoiler agora Não, mas eu deixo O aviso lá também Na tela Pronto Se quiser usar Não vou dar strike No canal não Aí o que acontece É o seguinte Esse filme Quando a gente assiste Pela primeira vez Ou quando a gente tá assistindo Até antes de terminar A gente não tem noção Que ele é um grande começo Ele é um grande começo De um grande fim Assim, na minha expectativa Então a gente tá nessa de Caraca, ele tá apresentando aqui Quem é o Mancha Caramba, olha o Mancha Peraí Não, tá tranquilo E você fala Nossa, o Mancha Tem correlação Com o passado Com o primeiro Nossa, eles apresentaram isso muito bem Porque, né Tipo, o Mancha Nesse filme Ele é um personagem do primeiro Que a gente não sabia da existência Mas está lá Ele aparece Se a gente saber Que ele aparece Então, nesse filme Ele traz ele de volta E aqui, pra mim Nessa construção de personagem É quando eles evidenciaram o quê? Eles não só vão mesclar Estilos visuais Mas estilos narrativos Muito mais do que antes Porque antes A gente tinha um pouco de Comédia Quadrinho Tinha lá o estilo do Noar Que é o do Homem-Aranha Todo Preto e branco Isso, Preto e branco É o Nicolas Cage E tal Massa Visualmente É um Visualmente Está ali contando Está na narrativa Um pouco Nesse aqui não Você vê elementos De todo tipo de animação Muito mais presente É, que é um escaralho Que é o carnaval de animação Está ligado? Isso E é um carnaval Assim Maravilhoso Porque tem os carnaval Que você vai no evento Pô, não está muito legal Tem muita artista Bom, mas o som não é bom Ou está uma confusão Uma recomendação Para a galera Para a galera Que curtiu Que curtiu Esse filme De animação Variada Tem a série Netflix Guardiões da Justiça Ela é meio que uma série É sátira A Liga da Justiça E tipo Os dois minutos iniciais dela Ela mescla 95 animações Tudo para contar A história Base Para decorrer A série Eu curti para caramba E tipo Cada episódio 30 minutinhos Por aí Vale a pena Dar uma olhadinha E tipo Ela começa com a animação De pixel art E depois vai Uma animação 3D Aí depois vai Live Edge E mistura tudo De forma impecável Eu achei Não, perfeito Perfeito O único ponto O único ponto não O que faz com que Esse filme Para mim Seja perfeito Em isso tudo É porque Sei lá Nessa animação E até em outras Funciona muito Em pouco tempo Em curto tempo Sim, sim No comecinho e tal No Love Death and Robots Funciona quando É cada episódio Um estilo Cara Esse filme Ele simplesmente Mescla Ao tempo real E sabe o que é muito louco Porque a gente é apresentado Lá no começo Ao universo da Gwen E do nada Vem um personagem De um universo Renascentista É Preto e branco Não é Como se ele fosse papel Tá ligado É Isso Ele tem um estilo De papel Visualmente papel Tá ligado Aquele papel velho Aquele papel velho É Em Papiro Isso Lembra Sabe Tipo Lembra aquilo Fora que é o estilo Lá do Leonardo da Vinci Então se você pega Um desenho do Leonardo da Vinci Imagine o Abutre Um personagem Um vilão Nesse esquema E um universo Cheio de cor Ou que ao menos As cores são presentes Onde não é presente Pra ele E o cara Foi muito foda Porque funcionou muito bem E nesse mesmo cenário A gente é apresentado Ao Miguel O'Hara E a Teis Que basicamente São de dois universos Diferentes Com cores e formatos Diferentes Cada um com sua identidade É igual a teia Do Miguel O'Hara É uma teia Vermelha Que lembra muito Tecnológica O poder do Darkseid Tá ligado Do Darkseid Que é aquele O raio Que é o olho dele Tá ligado É lembrar muito Esse poder E ele tem toda a parada De ser mais Tipo Como pode dizer Brutal Porque ele tem Que ele é meio vampiro Também Tá ligado Vixe É muito da hora Esse personagem também Todos são muito da hora E vê como a gente Tá falando de muita coisa Mas que não fica confuso É tipo O filme não entra No vale da estranheza Tá ligado Ao mesmo tempo Que era pra ele entrar Por mesclar Esse tanto de coisa Em uma cena só Você aceita aquilo ali De forma tranquila Você acha massa Tá ligado E eu só quero dar Uma dedo só Aqui no Twitter O nego tava falando Nossa é muito difícil De desenhar cabelo crespo Olha o cabelo dela aí É um show de cabelo crespo Lindo pra caramba Nesse filme Não Porra Tipo Cara A família Um ponto aqui Antes da gente continuar Pra história e tal É A cena Do Terraço Lá da família do Miles Como Eu senti Parte daquilo Não é igual Eu falei com Polaris O humor do filme Me pegou muito Tipo Ele não é um humor genial Mas ele é um humor Que acontece no dia a dia Da minha família Tá ligado Então ele falava Ah caralho Aconteceu comigo já E eu fiquei rindo Sozinho no cinema Tá ligado Eu fiquei me emocionando Sozinho Porque tipo É uma parada Que no dia a dia Já aconteceu Já algum tipo Já daquele jeito Tá ligado Tipo a festa Igual você falou Da família Pô na minha família Ele aconteceria facilmente Algo daquilo ali Sim De verdade A gente Assim É tudo muito real Porque não tenta ser Nada além do que Pessoas normais Sim Isso que eu achei Muito da hora Até diferente dos outros Porque não Até diferente Por não ter tido A gente não tinha Tanto contato Com a vizinhança A gente não tinha Tanto contato Tinha assim O que era pertinente Para a história Caminhar Mas por exemplo Não era necessário Ele ter contato Com aquelas pessoas Mas foi massa Saber porque Evidencia cada vez mais O senso de Amigão da vizinhança O senso de bairro O senso de que a família É querida Eu falo O senso de se preocupar Com o bairro Porque como é que você vai se preocupar Com o bairro Que você não conhece ninguém Que você é um estranho Para o bairro E que todos são estranhos Para você Perfeito Poderia funcionar Na narrativa Poderia Mas é só um a mais Que faz com que a gente Se importe mais Nossa De verdade Esse filme assim É um deleite Mas vamos continuar Vamos continuar Pronto Vamos aí Já falaram esses dois Homens Aranhas que chegam Cara Eu acho que vai ter Uma cena mais focada deles Aqui quem a gente falou Aqui do Renascente Isso aqui Essa aqui é a recepção Miguel O'Hara Aqui esse daqui É o abuso que aparece No mundo da Coen Logo no começo Tá ligado Sim E cara Tá vendo como funciona É aqui você já vê Tá ligado Miguel O'Hara Com uma animação Fufo turística Aí ele com esse tipo De animação aqui Tá ligado Caraca Como que tá De verdade Se a gente for mapear aqui Ele tem 3D Ele tem 2D Aí ele tem web cartoon Tem cartoon Tem um estilo Tem um afrofuturismo Aí você pega Tem estilo barroco Tem um estilo Aquarelado Tem muita coisa Cara tem muito estilo Velho E tem estilos Diferentes De quadrinhos Caraca É muito foda É muito foda Aqui Mano Olha só isso daqui Cada aranha Que seu estilo É muito foda Isso daqui Nossa Aqui já dá um spoiler Gigantesco Já Já pode falar Já Só que A gente tá dando spoiler Pode falar Aquele ali atrás Ali com os dreads gigantão É o aranha punk Quando ele tira a máscara É tão foda E o mundo Muito da hora A apresentação dele Muito foda O mundo dele Parece que Você entra dentro De um quadrinho Montado com Páginas aleatórias De revistas Tá ligado E jornais Nossa É muito foda Isso que aí vem muito Sobre o movimento O movimento De contracultura E tudo mais É muito da hora E não só A forma Com que é mostrada Tipo A ação dele Peraí Nossa É muito foda Como você pode ver Que aqui É uma cena comum Mas num trailer Você consegue ver Que é como se Tivesse botado O esboço Tá ligado Só pintaram por cima Que eles deixam Aqui é muito bem É muito bonito Esse tipo de traço E aqui é uma cena Que é uma cena De comércio Que eles estão esperando O Miguel O'Hara Descer E demora um tempinho Tá ligado Aí o Marlos olha E o Paco E a gente O que a gente faz agora É o lance dele Ele gosta desse Desse estilo aí Tá ligado Aí isso vai Ficando As tomadas De decisões Desse filme São muito boas Porque assim A gente aqui É apresentado A vários tipos De sentimentos A gente vai ter Tensão Vamos rir A gente vai se emocionar A gente vai se preocupar Vai se importar Várias sensações São demonstradas Durante o filme Principalmente A crescente Do medo Que é a questão do Mancha Só que o personagem E isso pra mim É muito da hora Como foi trabalhado Ele é o vilão De um outro filme Ele não é o vilão Desse O Mancha Só que ele é Construído Pra gente ter medo Dele ainda Nesse filme Construído Pra gente ter a noção Da importância De se derrotar Ele nesse filme Só que Não é para esse filme O que não faz Com que ele fique Com uma lacuna Porque na verdade O inimigo agora Se torna aquele Que quer fazer o certo Também Só que O certo Pra cada um Muda o conceito Do que é o certo E começa a chocar E aí Que é uma parada Que eu achei muito foda Que é colocada Em prova O que é que faz O Homem-Aranha Ser um Homem-Aranha O que é que faz O Homem-Aranha Se tornar maduro O que é que faz O Homem-Aranha Ter a sua passagem O seu ciclo Porque Qual é a virada de chave Qual é a virada de chave Apesar de existirem Centenas de milhares De milhões De Homens-Aranhas Existem eventos Cânones E aí a gente entra Num ponto muito fora Do filme Que é mostrado Sobre o porquê De existir Essa sociedade de aranha Que a gente é apresentado Então sim Somos apresentados A uma sociedade de aranha Que existe pra manter Primeiro Todos os Homens-Aranhas Ali juntos E unidos Pra derrotar Os vilões Mas principalmente Ele surge com o conceito De fazer com que Os universos Ainda existam A gente pode já Passar aqui No plot do filme Quando eu falei Do Mancha Ah pronto Então a gente pode O plot Se chegou a contar Do Taranhas Como assim Não, não Esse daí Vamos deixar pra Calma aí Mas tá Não, não Esse daí Deixa pra pessoa ver Senão a gente vai contar Todo o filme Não, é spoiler Não, é spoiler Mas deixa esse tchan pra lá Não que seja um tchan grande Porque é contado Desde o início do filme também Mas deixa pra lá Na verdade Você sabia aquilo Após a rápida Eu não sabia Eu fui perto Não, o Mancha O Mancha fala logo No começo Não, beleza Mas eu não sabia Que aquilo Iria gerar O começo de tudo Sacou? Porque até então Você não tem uma Que aquela correlação É uma causa Ah não Sim, sim, sim Sim, sim Ah não tinha não Pode falar Não, e aí é isso Tipo, então Nessa cena Como o Duarte falou É comédia Mas é tudo ao mesmo tempo Também tem isso Porque você tá rindo Mas você tá muito tenso E como as coisas Estão virando no filme Você fica Nossa, mas ainda fica Surpresa do que é Que está por vir Porque você tá rindo Mas você tá tenso Aí você tá preocupado Ao mesmo tempo Que você tá tentando Começando a ficar mais calmo Pra quebrar a atenção Aparece o Peter Com a filhinha dele E bicho, é muito bom Porque ele é facilmente O pai babão, tá ligado? Aí tem que ter a cena lá Tipo Ele olha que é foto Da minha filha Mas ela tá aqui Na nossa frente Não, mas olha essa foto aqui Olha essa pose dela Pô, é muito bom Essa cena aí, velho Sério, velho É muito, muito, muito da hora, velho Eu achei muito mais Porque eles conseguem Humanizar muito o personagem Ah, pronto Uma pausa aí rapidinho Isso aí é um exemplo Muito forte Do falso trailer Porque tem áudios Que estão desincronizados Ou animações feitas Mas que não estão No filme originalmente Como, por exemplo Essa citação Ela não é feita aí Ela não existe nessa cena Existem outras citações Que aparecem no trailer Que são de momentos diferentes Que nem fazem sentido Assim, quando você vê O porquê de colocarem Mas faz sentido Pra não contar nada É um trailer inteligente É um trailer inteligente Esse filme Ele tem um trailer inteligente Na verdade E assim Só pra deixar claro Esse Doutor Estranho Ele entrega o básico Esse Doutor Estranho E o Senhor Merenha São o Tom Holland E o Benedict Cumberbatch É Que eles abriram o multiverso É A citação Porque é o universo deles O Merenha do universo É ele É o Tom Holland Aí, ó Pô, filhado, ele é muito fofo, viz Sim, a Mayday A Mayday, é muito bom É quando bota a máscara de crochê, é muito fofo, tá ligado Sim, é muito da hora Você vê que ela é pequena, mas tem uma noção ali De que tá dando merda Não, é, é, velho Olha lá, velho, muito bom Porque o cara tá muito puto, é do nada Chegou o Peter com a filha escaralhando tudo Ele caralhando, velho Ele tá falando em inglês Dá-me tranquilidade Dá-me tranquilidade É uma parada assim, tá bem espanhol, ele tá falando Tipo, me dá tranquilidade, me dá paciência Aí outra parada que eu acho muito genial Que o Peter fala, mano O Homem-Aranha, ele é feliz, ele é brincalhão Pô, vamos parar de se estressar aí, velho É muito bom isso daí Até a citação do punk rock é, não sei como é que tá em português Mas em inglês é, chegou o Homem-Aranha da humildade É, isso daí, ele fala Chegou o Homem-Aranha da humildade Tá com essa parada aí mesmo, tiros É muito bom É muito bom É muito bom